Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha onde eu tô, gente! Já estou no meu lar, doce lar, graças a Deus, tava com saudade da minha casa. Viajar é bom, gente, mas voltar pro cantinho da gente, ah, é tão bom, é melhor ainda, né? É, então agora a rotina vai voltar ao normal, né? É, descansei, acabei de acordar com o professor, tô com a cara de sono. Então, vou colocar a roupa pra lavar, tenho que fazer almoço, tenho que fazer várias coisas hoje. E hoje de manhã veio o pessoal aqui buscar o box da nossa cama, gente. Já faz uns meses, já há bastante tempo que soltou uma madeira do box, na parte de baixo do box. E eu e o Danilo sempre esquecia de ligar pra assistência, sempre esquecia. Aí em dezembro nós lembramos de ligar pra assistência, né? Só que assim, todo dia que a gente marcava pro rapaz ir buscar o box, chovia, sabe? Então não dava certo. E aí hoje deu certo, eles irem buscar o box, né? Eles iam desmontar o box, levaram. E tá previsto pra eles entregarem ainda hoje. Eu acredito que, tipo, hoje é tarde, eles já entregam, sabe? Mas tá a sujeira lá no quarto, gente. Vou mostrar pra vocês lá como é que tá. Ó, gente, ali tá o colchão, ali tá aquela parte de cima que fica o colchão, né? Que é a tampa do box. E aqui tá a sujeira, ó. Essa sujeira que tá aqui é aquela sujeira que eu não alcanço limpar. Porque, tipo, eu empurro a cama toda pra lá e depois eu empurro toda pra cá. Mas fica esse meinho que eu não consigo limpar, sabe? Então agora eu vou aproveitar e vou passar um aspiradorzinho aqui pra tirar essa poeira, né? Gente, acabei de separar a roupa pra lavar. Olha o tanto de roupa, gente. Ali ficou as peças claras, aqui as peças escuras, né? Aqui as jeans claro, cinza, algumas beiges eu coloco junto também. E aqui as mais coloridas, tipo rosa, enfim. Gente, aqui tem roupa que foi pra Campo Morão, roupa que eu trouxe suja, um pouco tava aqui no cesto. Ontem eu cheguei de viagem, aí tinha pano sujo, tapete sujo, já bati, aí coloquei. Estendi ontem mesmo, né? Falta secar pra tirar. Tem uns panos ali que estão de molho. São, é... não estão de molho, mas eu tenho que colocar de molho. Pano de prato, sabe? Vou dar uma esfregada neles. Enfim, fazer uma aguinha de molho. Aqui tem sapato pra lavar, o potinho da mel caiu. Enfim, tem aquele potinho da mel que eu tenho que lavar e guardar também, que eu só levo ele pra viagem. Sapato pra lavar. Ai, gente, chegar de viagem é assim. Ainda bem que a casa em si tá limpa, sabe? Tá... a casa, ela tá organizada, ó. Né? Então eu não me preocupo tanto com a casa. A mel já tá espalhando todos os brinquedos dela pela casa, gente. Então, assim, com a casa hoje eu não vou nem me preocupar. Vou me preocupar mais com a roupa, né? E, gente, eu tenho roupa pra passar também. Então, tipo assim, nossa, essa semana eu vou tá só nas roupas aqui. Então, gente, bora lá. Vamos colocar essa roupa pra lavar, né? Porque ela não vai lavar sozinha. The only time you open up is when we're in bed Don't know the sun, the sun, the boy When I say it's the best time I ever had Oh, yeah But you gotta keep on moving Gotta give me some more Gotta cool it down, boy I just want a real, I just want a real deal Just want a real stuff, honey I just want a real, I just want a real deal I just want a real stuff, honey Give me more Tchau. Tchau. Meus amores, já lavei os calçados, né, coloquei dois aqui, uma rasteirinha e um chinelo do Danilo pra secar aqui na janela, né, e teve um vídeo que eu tava lavando os sapatos, aí vocês comentaram assim, nossa, que medo desse sapato cair e tal, nananana, gente, nunca caiu, sabe, porque aqui a soleira ela é bem grossa, então nunca caiu, mas se cair também, ali embaixo tem um gramado, é só descer e pegar, bem tranquilo, sabe, se cair é só pegar, não vai estragar. É, aí aqui eu coloquei mais esse chinelo, coloquei mais essa rasteirinha, tá tudo molhado, e agora, gente, eu vou dar uma esfregadinha nesses panos de prato, né, e colocar eles de molho. Gente, ó, coloquei os panos aqui, ó, passei sabão neles, né, aí coloquei aqui de molho dentro do tanque, e agora, gente, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar essa kiboa aqui, vou colocar um pouquinho de kiboa, é a única kiboa que tem aqui em casa, tá, mas o mais indicado é aquela kiboa branca, é, pra colocar os panos de prato de molho, mas como não tem, vai aquela ali mesmo. E eu vou colocar um pouquinho de sabão também, e aí eu vou deixar de molho, gente, é, vou colocar um pouquinho de sabão líquido, um pouquinho de kiboa, vou deixar de molho, aí finalzinho da tarde eu venho aqui, né, esfrego eles, né, que eles já vão estar com a sujeira mais amolecida, dou uma esfregadinha e coloco pra bater na máquina. Meus amores, vocês ouviram o barulho? É o meu vizinho aqui que tá mexendo no apê, tá? O Danilo acabou de ir no mercado pra mim, comprou umas coisinhas pra eu fazer almoço, né, não deu tempo de eu cozinhar feijão hoje de manhã, então eu acho que eu não vou cozinhar, mas ele comprou, deixa eu virar a câmera aqui que eu acho que vai ficar melhor pra mostrar. Ó, gente, o Danilo comprou pra mim abobrinha, carne moída e queijo, eu vou fazer uma abobrinha recheada, né, vou ensinar vocês a fazer, eu vou fazer agora no almoço com arrozinho, né, e vai ser um almoço bem simples, mas fica bem gostoso, então, é, vou ensinar vocês a fazer. Gente, tirei a roupa aqui do chão da cozinha, né, porque agora eu vou usar a cozinha, coloquei ali na sala, né, olha a preguiça desse cachorro, meu Deus, olha a cozidez desse cachorro, gente, malzinha, você tava com saudade de casa, tava? Então bora lá, gente, bora cozinhar, bora fazer almoço. Meus amores, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser lavar a abobrinha, nós vamos cortar ela, né, primeiro vamos dividir ela ao meio, né, e depois nós vamos dividir, vai ficar em duas partes, aí cada parte dessa a gente divide ao meio de novo, e aí depois nós vamos limpar ela por dentro, tirar toda aquela semente que tem dentro, né, eu já mostro pra vocês, mas o primeiro passo vai ser lavar a abobrinha, tá bom? Meus amores, como a abobrinha que o Danilo comprou, ela é uma abobrinha grande, né, ela é aquela moça, mas ela é bem grandona, então eu dividi ela em três partes que deu ao total seis, né? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou tirar toda essa parte aqui que tem essa semente, né, eu vou abrir meio que um buraco em todas as partes aqui dessa abobrinha pra poder rechear ela com carne moída, tá? Então como a abobrinha, ela, ela solta um líquido meio ácido, é vizinho, obrigada, ela solta um líquido meio ácido, eu aconselho fazer isso debaixo da água, né, porque ela, esse líquido ácido que a abobrinha solta, ele meio que resseca a mão, descama, enfim, é, mas eu gosto de fazer abaixo da água, mas se você preferir também, não precisa, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar ela depois de eu tirar todo o miolinho dela aqui. Meus amores, ó, então as abobrinhas ficaram assim, ó, eu abri tipo um buraquinho em cada uma, ó, tá vendo? Pra gente poder colocar o recheio, porque se você coloca o recheio, é, nela lisa, o recheio vai cair, sabe? Então eu particularmente não gosto. É, aqui eu tirei aquela parte da semente, né, então agora o que nós vamos fazer? Eu coloquei uma panela aqui com água pra ferver, então agora eu vou colocar, é, as abobrinhas ali, né, pra elas ferverem, né, deixa eu virar essa aqui de cabecinha pra baixo. Então agora nós vamos ferver essas abobrinhas aqui. E aí, gente, eu vou colocar um pouquinho de sal. É, se você quiser colocar sal, pode colocar, se não quiser, também não precisa. Eu coloco uma pitada de sal. É, até que ponto a gente vai ferver elas? Até a gente ver que já dá pra espetar a casca dela com o garfo, tá? Ela não precisa ficar muito mole, porque ela ainda vai ao forno, tá bom? Então você já conseguindo espetar ela com o garfo, já tá ok, tá bom? Então agora eu vou deixar fervendo aqui e já vou lavar o meu arroz. Gente, alguns de vocês me perguntaram se o meu triturador da Tupperware, se ele tritura alho. E ele tritura, gente, olha só que coisa mais linda, ó. Então eu só queria mostrar mesmo pra vocês como que fica o alho triturado aqui. Eu acabei de triturar alho pra fazer arroz e temperar a carne, né? E queria mostrar pra vocês como que fica o alho trituradinho. Dá pra triturar mais também se quiser, mas eu acho que assim já tá bom. E aí agora eu vou tirar esse alho daqui e vou triturar a cebola. Gente, vou aqui fazer a carne moída. E aí, galera, eu achei que tinha cebola, mas eu não tenho. Então eu vou temperar a carne moída. Coloquei aqui óleo. Nossa, o vapor do arroz. Coloquei óleo e alho. E aí eu vou dourar o alho, colocar a carne moída e temperar com os temperinhos que eu tenho aqui. E aí você pode acrescentar o que você quiser. Ervilha, milho, enfim. Se você quiser acrescentar, você pode acrescentar. Gente, temperei a carne moída ali com sal, pimenta, né? Vou colocar um pouquinho de milho. E aqui, gente, ó, a abobrinha já tá pronta. Como eu sei que tá pronta, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ó, vou conseguir espetar a abobrinha com o garfo. Ela tá mole, mas também não tá aquela coisa molenga, né? Então ela tá pronta, já cozinhou. Eu vou tirar ela, vou escorrer ela. E aí eu mostro pra vocês o que eu vou fazer depois. Gente, agora que a carne moída deu uma leve cozinhada, eu vou acrescentar uma colher de extrato de tomate só. Né? E vou vir aqui mexendo. Pra ela não ficar seca, sabe? Se você quiser acrescentar um pouquinho de água, pode acrescentar também. Ah, vou acrescentar aqui um... Opa! Um pouquinho de água, né? Pra dar uma dissolvida. Mas pôr bem pouca água, porque senão depois vai vazar na abobrinha, sabe? Não pode ficar aquela coisa muito líquida. Ó, gente, acrescentei um pouquinho de água, só pra ficar esse caldinho aqui, ó. Pra ficar uma carne mais molhadinha. Então acrescentei só um pouquinho de água. A abobrinha já tá aqui, ó. Já escorri ela. E agora nós vamos rechear a abobrinha. Gente, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai rechear as abobrinhas com a carne moída. Olha que lindo que fica, gente. Ó, nós vamos colocando a carne. Já derrubei ali de desastrada que eu sou, né? Ó, vamos colocando a carne dentro desses buraquinhos que a gente abriu, sabe? Então, aí a hora que a gente rechear tudo, a gente vem e coloca queijo por cima. Pode ser queijo ralado, pode ser o queijo inteiro, o que vocês preferirem, tá? O Dan, como ele comprou a bandejinha de queijo normal, eu vou cortar o queijo e vou colocar ele aqui em cima, né? Deixa eu colocar essa carne aqui, né? Eu já mostro pra vocês, pra vocês verem como que fica com o queijo. Eu não tô mostrando pra vocês eu fazendo, gente, porque eu tô sozinha e eu tô com um pouquinho de pressa, porque já é meio dia, sabe? Ó, meus amores, coloquei o queijo aqui. E agora a gente vai colocar essa travessinha no forno pra esse queijo derreter, né? Então nós vamos colocar essa travessinha no forno. Por isso que eu falei pra vocês, pra não cozinharem muito a abobrinha, pra ela não ficar aquela coisa molenga. Porque senão, depois que vocês forem tirada do forno, ela vai começar a desmanchar, sabe? Então agora ela vai no forno até o queijo derreter, né? Certinho. Ai, gente, eu deixo mais ou menos aí... Ah, é que vai de forno pra forno, né? Mas eu deixo aí uns 10 minutinhos no meu forno, sabe? Mas é uma coisa que vai de forno pra forno, né? Então agora nós vamos colocar isso aqui ali dentro do forno. Daí eu mostro pra vocês como é que vai ficar depois. Gente, esqueci de colocar o milho na carne moída. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Milho, orvilha, pimentão. Vocês podem temperar a carne moída do jeito que vocês gostam, tá? Eu ia colocar um pouquinho de milho, mas eu esqueci, gente. Esqueci mesmo. Então, agora eu vou começar a arrumar a mesa. Amores, a abobrinha pronta. Olha só que linda que ela ficou. Que delícia, o queijo derreteu. Né? Então aqui tem o arrozinho. E eu fiz um suquinho também pra acompanhar. Como a gente chegou ontem de viagem, eu ainda não fui no mercado, gente. Mas eu preciso ir no mercado. Comprar salada, feijão, um monte de coisa, né? Então, olha, fazer essa abobrinha com arrozinho, feijãozinho, uma saladinha. Hum, uma delícia, gente. Então agora vou cortá-la aqui pra vocês verem como que ela fica. Aí, gente, sentei um pouquinho que eu tô cansada. Mas, amores, nós já almoçamos. O Dan lavou a louça, né? Porque aqui em casa a gente tem aquele combinado. Se um cozinha, o outro lava a louça, né? Então, ele foi pro escritório agora. Lavou a louça, né? Então agora eu preciso organizar a cama. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas eles já devolveram o box, né? Foi bem rapidinho. E eles devolveram na hora do almoço. Então eu preciso colocar as coisas lá dentro agora pra poder arrumar a cama, né? Enfim, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é esse box. Bom, meus amores, esse aqui é o box. Ó, pra vocês verem, ele é bem grandão. Cabe bastante coisa. Ó, aqui é o colchão, né? E ele tinha cedido uma madeira desse lado e uma madeira desse outro lado também, né? Só que o forro dele tava intacto, sabe? Era só aquelas madeiras mesmo que estavam me incomodando, né? E como ele tava na garantia e tudo mais, vieram buscar o box e arrumaram, né? Então agora eu vou colocar as coisas aqui dentro. E assim ficou pronto. Gente, olha que bagunça. Mas o cama baú serve pra isso mesmo, pra guardar bagunça. Então aqui, ó, temos as malas que estão vazias, né? Só aquela pequenininha que tá com as necessárias dentro, a malinha da Mel. Tem coisa da faculdade. Aquela sacolinha ali, perto daquelas bobinas de papel de parede. Só tem sacola lá dentro, sabe? Essas sacolinhas de loja, assim. É, quando você precisa levar uma coisa pra alguém, enfim, precisa ligar em algum lugar. Só sacolinha de loja, eu guardo. Então, gente, bolsa de praia, coisa de Natal. Uma cama box serve pra isso mesmo, pra guardar coisa que não tem aonde guardar. Não tem como ficar organizado isso aqui. Olha que a gente tenta organizar, gente. Não dá. Meus amores, vocês viram que bagunça? Muito bagunçado, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Agora a única coisa que eu vou fazer vai ser terminar de arrumar minha cama, né? E aí, gente, eu não vou gravar organizando nada aqui pra vocês, porque ainda essa semana eu quero soltar um vídeo de faxina pra vocês aqui no canal. Então, só por isso que eu não vou gravar, mas eu vou continuar fazendo as coisas aqui em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e até o próximo! Um big beijo e até o próximo!